38ª Expo Agro da cidade de Goiatuba No dia de hoje, a grande calvogada Calvogada essa que foi sucesso A participação da população goiatubense E de todas as cidades da região vizinhas Galera, aqui sou o Matheus de Caldas Novas Vim comparecer nessa grande festa de Goiatuba Eu quero agradecer toda a organização de Goiatuba Eu sou da cidade de Caldas Novas, Goiás Agradecendo ao prefeito Zezinho de Goiatuba Por estar participando dessa maravilhosa festa Prefeito Zezinho, parabéns!